A 13 horas e vou proceder aqui a chamada nos teus regimentais. O sono está falhando, Marcelo. O sono está falhando, Marcelo. Deixa eu entrar aqui no computador, peraí. Nós também vamos entrar no computador aqui. O som meu aqui está bom de todo mundo. Ei, Rubão, para você tudo está bom, não é, Rubão? Agora melhorou, mas ainda escutando sua voz. Ah! Vereadores, aqui é a Mirlena. Vocês me escutam bem? Está muito picado o som. Mirlena, o senhor agora para mim saiu com o Ekyo. Tá, eu vou verificar. Obrigada. Melhorou, gente? O senhor está bom, presidente. Agora está bom. É, eu entrei no iPad aqui. Então, vamos lá. Às 13 horas e 4 minutos, vou proceder, então, a chamada nos teus regimentais. Vereadora Flávia Borja. Vereadora Macaé. Presente. Vereadora professora Marli. Presente. Vereador Rubão. Presente. Eu também estou presente, então, às 13 horas e 5 minutos, declaro aberta a nossa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, nossa 27ª reunião ordinária, dia 25 de agosto de 2022. Comunico que a aprovação data da 26ª reunião ordinária da Comissão, visto que não terá havido impugnação nos termos regimentais. A gente tem uma previsão de audiência pública, mas eu vou fazer a inversão da pauta, porque ela vai ser remarcada. Então, vamos aqui para a discussão e votação. Requerimento de condição 15h50 de 2022, turno único. Vamos solicitar a ação de pedido de informação do vereador Nicolas Ferreira para o prefeito Foad Noman, para a Secretaria Municipal de Educação, Angelo Dal, vem para a Secretaria Municipal de Saúde, Cláudia Navarro. Finalidade é solicitar as seguintes informações sobre o uso de máscaras em instituições de ensino. Primeira pergunta, baseada em qual legislação a Secretaria Municipal de Educação permite que as diretoras das instituições de ensino definam matéria referente à proteção da saúde pública? Dois, não caberia exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde definir e analisar, baseado nos estudos técnicos e epidemiológicos, acerca da necessidade do uso de máscara pela população? Três, qual o embasamento técnico-jurídico às três posicionamentos da Secretaria Municipal de Educação de permitir que as diretorias das instituições de ensino definam acerca da obrigatoriedade do uso de máscara? Requerimento em discussão? Requerimento em votação? Como vota a vereadora Macaia? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Professora, o seu áudio está aberto aí. Eu também voto de acordo, aprovado requerimento de comissão 1550 de 2022. Eu conheço esse teto aí, viu, Marli? Requerimento de comissão 1558 de 2022, turno único. É vinculado ao requerimento de comissão 1477 de 2022. É um adiamento da nossa audiência pública, que era para hoje. A gente está mudando para dia 1º de setembro de 2022. Solicitação para alterar essa data, para a gente discutir as prioridades no orçamento de 2023 para a Secretaria Municipal de Esportes. A autoria é do vereador Rubão. Requerimento em discussão? Requerimento em votação, como vota a vereadora Macaia? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado requerimento 1558 de 2022. O Gilberto não ia poder essa data, gente? Aí a gente investeu ele e jogou a dele lá para frente e aproveitamos para não ter nenhuma reunião hoje e deixar a da secretária para o dia 1º. Requerimento número 3. É o 1559 de 2022, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1479 de 2022. É uma solicitação para alteração de data de audiência pública. Nova data, 15 de setembro de 2022, com a finalidade de discutir as prioridades no orçamento de 2023 para a empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Belo Turco. Autoria, vereadora Marcela Trófila. Requerimento em discussão? Requerimento em votação, como vota a vereadora Macaia? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Eu também. De acordo. Aprovado o requerimento 1559. Requerimento de comissão 1571 de 2022, turno único. É uma reunião convocada do vereador Léo, com a intenção de convocar a secretária municipal de educação, Angela Dalva, e o secretário municipal adjunto de educação, Marcos Evangelista Alves, para prestarem esclarecimentos, para prestar informações pessoalmente sobre escola aberta e a situação da escola em tempo integral na cidade de Belo Horizonte. especificamente sobre os programas escola integrada e sócio-educativo, dia 22 de setembro, às 13 horas, no plenário Vessarantes. A convocação de autoridade. Requerimento em discussão? Requerimento em votação, como vota? Diga, Marcai, quer discutir? Não, eu quero discutir. É porque convocação, eu não sei. Eu também estou querendo tratar desse assunto. Mas, no geral, a gente tenta fazer isso de uma forma mais dialogada, entendeu? Eu não sei se a gente já teve muitas prévias antes, então, é só, eu estou querendo um pouco compreender o que vocês acham, antes de entrar na votação. É, eu também achei de... não foi de bom tom, né? Porque a secretária tem até vindo às nossas audiências, não é a mesma situação do ano passado. Eu não conversei com o vereador Léo, mas conversei com a Ângela e ela disse que viria. Então, nem sei se precisaria ter sido convocatória. Aí, não sei se vocês preferem rejeitar e falar com o vereador para reapresentar como convite, ou se a gente aprova e já tem o compromisso que a secretária vem. Ela falou que não teria problema da gente aprovar, não. Apesar de ser deselegante. Não aprovar. Então, tá bom. Requerimento em votação, como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubal? De acordo. Eu também. De acordo. Ressalvada aí essa nossa discussão de que não foi de bom tom, pela boa vontade da secretária com essa comissão. Não precisaria ter sido convocatória, né? Com nenhum dos secretários, né? Que todos vieram até agora. A gente está chamando cada um da parte da nossa comissão para poder vir. Que todos estão vindo. Inclusive, a gente remarcou o Gilberto, que ele falou que queria vir pessoalmente e vai entrar de férias. Por isso que a gente teve que remarcar. Requerimento de comissão 1573-2022, turno único. Solicitação e envio de ofício destinatário é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, professor Claudinei Dullini. A finalidade é solicitar encaminhamento dos seguintes questionamentos associados às ações do Executivo Municipal na condução da educação. Um, qual o total de alunos matriculados na rede municipal de ensino de Belo Horizonte nos anos de 2020, 2021 e 2022? Apresentar os dados por etapa educacional, educação infantil, ensino fundamental e EJA. E qual o total de alunos que abandonaram EO e invadiram da rede municipal de ensino no ano de 2022? Apresentar os dados por etapa educacional, educação infantil, ensino fundamental e EJA. requerimento em discussão, requerimento em votação. Oi, pode discutir. Você já não tinha feito essa pergunta lá para a secretaria, não? Porque eu sou para a audiência pública sobre a evasão. A gente fez, Marli, só que os dados, eles não estão batendo nem da prestação de contas do prefeito, nem da última prestação quadrimestral. resolvi perguntar para eles trazerem para a próxima reunião de prestação de contas de um jeito conclusivo, entendeu? Para a gente não ficar pegando eles de surpresa, igual aconteceu na última prestação de contas. Por isso que eu estou perguntando. E a comissão pediu para a gente antecipar. Então, eu antecipei aqui a pergunta. Requerimento, então, em votação, se mais ninguém quiser discutir. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora, professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também. De acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 1573 de 2022. Requerimento de comissão 1574 de 2022. É outro envio de ofício também para o presidente da comissão de orçamento e finanças públicas, vereador Claudinei Doolim. E a finalidade é solicitar encaminhamentos dos seguintes questionamentos associados às ações do Executivo Municipal na condição da educação. Qual o total de vagas de alunos matriculados em ensino integral na rede municipal de ensino de Belo Horizonte nos anos de 2020, 2021 e 2022? Apresentar os dados por etapa educacional, educação infantil, ensino fundamental e EJA. E qual o tamanho da fila de espera para o ensino integral na rede municipal de ensino? Apresentar os dados por etapa educacional, educação infantil, ensino fundamental e EJA. E a terceira pergunta, qual o planejamento de instalação para vagas do ensino integral no município de Belo Horizonte, também da minha autoria? Requerimento em discussão. Requerimento em votação, como vota a vereadora Macaia. De acordo. Como vota a vereadora Físsima Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado aquele mês 1574 de 2022. Já fica em vazamento para audiência pública, né? Talvez a Ángela até responda. Aparecer sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1035, está em segundo turno, ele dispõe sobre direitos e obrigações relativos à manutenção dos desfiles dos blocos carificados de Belo Horizonte, do vereador Léo, relator e vereadora Macaia e Maristo. A conclusão do parecer é pela aprovação das emendas 45679, com apresentação de subemenda das emendas 5, 6, 7 e 9 e pela rejeição da emenda 8. Autores e pedidos, vereadora Flávia Borges, supleitos, autores, vereadora Duda Salabé. A coordenação mandou aqui que é necessário deliberar a transferência da apreciação do parecer ao PL para que sejam realizados ajustes nas subemendas apresentadas. Então, vou colocar aqui em discussão o parecer. Vou colocar então em deliberação essa transferência da apreciação do parecer para que a gente consiga fazer a... Explica o que é isso, Marcelo. Ah? Entendi. Pois é, eu só estou lendo o que a consultoria mandou aqui. É necessário deliberar a transferência da apreciação do parecer do PL para que sejam realizados ajustes nas subemendas apresentadas. Entendi. Vereadora Marcela, um instante. Você poderia pedir a suspensão, por favor, da reunião por uns 5 minutos? Porque a gente vai entrar em contato. Tá bom, às 13 horas e 15 minutos eu suspendo a reunião por uns 5 minutos. Vou colocar aqui em deliberação a transferência dessa análise do parecer para a semana que vem, para que a Macaé possa fazer as equações com calma. artigo 140 do regimento. A transferência então em discussão? Em votação, como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também. De acordo. Então, fica transferido para a próxima reunião o parecer do projeto 1035 em segundo turno do vereador Léo. Resposta a requerimentos e indicações da função. Recebemos ofícios aqui da Secretaria de Governo, na figura do Secretário Municipal Adjunto de Governo, Leonardo Amaral Castro. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1273 do vereador Nicolas. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1340 da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1341 da vereadora Fernanda Pereira Altoé e do vereador Braulio Lara. Outros assuntos, a Dileg nos mandou aqui. Oficio número 4063, a Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas em decorrência da aprovação do requerimento de comissão 1430 de 2022, de autoria do vereador professor Claudio Claudinei do Linho, convida a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Descorto, Lazer e Turismo para audiência pública, dia 28 de nove de 2022, às 10 horas, no plenário Caminho Carão, para que seja feita a prestação de contas pelos poderes executivo e legislativo referente ao segundo quadrimestre de 2022. Nada mais havendo esse tratado, às 13 horas e 25 minutos, eu declaro encerrada a nossa 27ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Descorto, Lazer e Turismo. Desculpa a correria, gente, obrigada pela compreensão.